Os parceiros do DF que vão ser o olhar e a voz das cidades onde moram. O projeto parceiros do DF surpreendeu desde o começo. Foram 5.300 inscrições até a gente chegar aos 12 jovens, 6 duplas representando as cidades do DF. Foi muito bacana ver esses jovens mostrando problemas das cidades deles e esses problemas serem resolvidos quase que imediatamente. Investir em sinalização é investir na segurança do morador. Com a imagem de Joana... Pois é, as coisas por aqui agora estão mudadas. As placas de sinalização finalmente estão visíveis, não só de um lado como do outro. E as faixas foram repintadas, aqui e em vários outros pontos da cidade. Tem uma história muito legal que o parceiro de Samambaia morava numa rua que há 20 anos alagava toda vez que chovia. Claro que valeu uma matéria e foi uma matéria super criativa, onde o parceiro atravessava a rua dentro de um caiaque. Nessa primavera eu resolvi fazer algo de diferente. Resolvi ficar aqui na porta da minha casa, no meu caiaque, tomando uma boa vitamina C. Ainda teve boatos de que Samambaia estava na melhor. Se isso aqui está na melhor, hein? No dia seguinte, a administração resolveu o problema com a construção de quatro bocas de louco. Era só o que precisava. Quem mora nas cidades sabe o que vive, percebe as coisas que acontecem. Então é muito mais fácil para eles trazerem para nós essas histórias que muitas vezes a gente não conhece. Quando morar lá, por não participar da vida deles, é o exemplo mais perfeito de jornalismo colaborativo. A gente teve a oportunidade de mostrar a cidade de um jeito diferente e as pessoas deram um retorno muito bom. Então hoje a gente vê que Planaltina mudou muito, o ritmo, mudou a forma com os moradores mesmo. Vem a nossa cidade, né? Então mudou muito. A gente está muito feliz. Foi uma oportunidade única, acho que muito feliz, um aprendizado muito grande. Aprendizado de vida mesmo. Aprendi o que é realmente cidadania. Acho que isso é o principal. Para mim, modificou a maneira como eu vejo a minha cidade, a maneira como eu vejo as pessoas da minha cidade. Hoje eu me sinto muito mais taguatingense. Para mim, representar a minha cidade e mostrar a cidade do meu jeito, para mim foi maravilhoso. Então aproveita a galera que está entrando aí. Vou levar muita coisa boa para a minha vida desse projeto, né? Uma maneira diferente de comunicar com as pessoas, o círculo de amigos que aumentou. Foi um presente maravilhoso. Um pouquinho do que aconteceu na minha cidade, foi um pouquinho, teve um dedinho nosso nisso. Saber que a gente participou desse projeto tão grande que é a TV Globo proporcional, foi muito bom. A gente contou a história do nosso jeito, em prol da cidade, em prol do nosso trabalho. Acho que valeu muito a pena. A Samambaia hoje cresceu junto com a gente também. É uma nova etapa na minha vida, onde eu pude abrir mais ainda o meu leque, em relação aos meus destinos, o meu futuro mesmo. E agora eu tenho muito mais opções para seguir como carreira. Sem sombra de dúvidas, a melhor experiência da minha vida, né? Pude contar histórias da minha cidade, resolver problemas que a gente via e achava que não tinha solução. E principalmente conhecer a pessoa. O retorno foi muito positivo. Eu diria que o projeto Parceiros do DF veio para dar certo e vai dar certo. Parceiros do DF, o arraba! Sem rapaz, né gente? Primeira temporada! Tchau! Obrigada!